meu amorzinho, tudo bem? Vamos de comprinhas mais recebidos, hoje com produtos da Natura, tá? Então se você já gosta da Natura, se você gosta de produtos da marca Natura, revista Catálogos Natura, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Temos uma playlist aqui cheia de vídeos da Natura, você que revende, você que gosta da marca, tá? Então vai lá na playlist pra você dar uma conhecida também nos vídeos que estão por lá, tá bom? Se inscreve aqui com a gente e vamos mostrar o que temos aqui nessas sacolas. Ó, tem essa sacola que é a minha comprinha e essas coisinhas aqui são tudo da loja da Cintia, Cintia Multimarcas, linda. Beijo Cintia, inclusive quero deixar um beijo pra filha da Cintia, a Bia. Bia sua linda, um beijo pra você meu amor, Deus te abençoe muito que você tem um ano lindo. Deus abençoe muito você e sua família, viu meu amor? E a Cintia também, né? Cintia, obrigada. Minha linda, por esse recebido aqui, ó, esse daqui ela me enviou, são coisinhas que ela me enviou, porque a gente tá fazendo vídeos, eu tô mostrando pra vocês. Então temos essa caixa que ela me deu e a sacola que eu comprei, porque eu compro também porque gosto de ajudar. Gosto de ajudar minhas amigas que revendem coisinhas, sabe? Catálogos. Eu compro, eu ganho, mas eu também compro porque eu gosto de estar ajudando. Bom, eu vou começar mostrando então as coisinhas que eu comprei, tá? Que são menos coisas. Então eu vou pegar essa sacola, que é muito linda essa sacola. Ela sempre me manda essa sacola linda, gente. Ai, essa Cintia não dá. Aí ela mandou duas revistas na sacola, mandou o ciclo 2 e o ciclo 3, tá? O que tá valendo é essa 2 aqui, ó, com esse lançamento maravilhoso. Gente, eu senti o cheirinho, porque vem aqui o adesivinho, né, ó. A gente sentiu o cheiro, tá vendo aqui? E, meu, que delícia esse lançamento aqui da Natura Luna. Muito maravilhoso. Esse aqui é o Luna Fascinante. Maravilhoso. Então ela mandou essa revista 2 e o ciclo 3 também. Mandou duas revistas pra ficar em casa comigo. Eu adoro quando ela manda revista. Aí eu comprei da linha Dicabebo um shampoo e um condicionador que, meu, eu lembro que eu usei muito. É esses dois, de hidratação, né, shampoo e condicionador. E de nutrição era o Murumuru, que eu já mostrei pra vocês, que eu comprei da outra vez dela. E dessa vez eu comprei o refil, ó, da hidratação reparadora. Esse condicionador, gente, parece bem uma máscara de hidratação. De tão boa que é, de tão grossinha que é. Então, eu não comprei a máscara. Era pra ter comprado a máscara. Mas eu não confundi nos refil, veio o condicionador, mas não tem problema. Porque o condicionador é tão bom quanto. E, ó, shampoo e o condicionador. Comprei o refil porque eu tenho já o vidrinho, né, o frasco. Então, se eu comprei esse refil da hidratação reparadora, é muito bom, gente. É muito bom esse kit aqui. Aí eu comprei pra mim esse. Comprei! Quando eu comprei aquele kit do Murumuru, eu não tinha comprado aquela pastinha que vai antes, que é aquele pré-shampoo. Você coloca essa pastinha e depois vem com o shampoo. Então, dessa vez eu pedi pra ela, ó. Ela me enviou o pré-shampoo. É uma bisnaguinha nesse sistema. É, tá a mesma coisa, ó. É uma bisnaga, assim, que você coloca antes do shampoo. E, cara, de verdade, isso daqui dá toda a diferença quando você usa o shampoo condicionador, né, que eu já tenho. Quando eu não coloquei isso daqui, quando eu usei sem isso daqui, me deu muita diferença no tratamento do cabelo. Então, assim, eu acho que é muito essencial a gente ter o kit. Ele, o shampoo, o condicionador. Ou ele, o shampoo e a máscara. Ou ele, o shampoo, a máscara e o condicionador, entendeu? Pra ter um efeito bom mesmo, é legal o kit completo. E como eu já tinha... Tava acabando já o meu, aliás, já acabou, né? O meu desse, eu comprei outro pra poder usar com os novos shampoos condicionador que eu comprei da Cintia, linda! E por último das minhas comprinhas, esse sabonete que é um vício, virou um vício, já sei que eu não vou conseguir, vai ficar sem ele na minha vida, que é aquele sabonete da Natura Faces, ó. Aquele que remove maquiagem também. Ele limpa a pele e já remove maquiagem. Inclusive, ele remove maquiagem à prova d'água. Eu tô muito na vibe de assim, acabei de chegar da igreja, acabei de chegar de peça, acabei de chegar do serviço. Não tô afim de passar lencinho, vou pro chuveiro. Vou pro chuveiro, pede isso daqui, minha filha, sai tudo. Tá com isso daqui no rosto, sai toda maquiagem. Até a prova d'água, ele tira. Então já é o terceiro que eu tô usando. O primeiro, a Cintia que me enviou, não recebido. Aí o segundo, ela me enviou de novo. E esse daqui eu comprei, porque eu não consigo mais ficar sem ele. Muito bom esse sabonete aqui. Ele é transparente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou mostrar de novo. Tem vídeo do kit completo aqui no canal, tá? Deve estar aqui na playlist da Natura. Então dá uma procuradinha o que vocês acham. Tá? Ele era assim. Muito maravilhoso sabonete. Gente, sério. Pra quem usa muito maquiagem, e às vezes tem preguiça de tirar com lencinho, com bifásico, caro, você precisa de subir aqui então. Na sua vida isso aqui não pode faltar. Inclusive, gente, essa semana eu tava curiando o site da Cintia. Ela tem um, tá aqui embaixo, ó, o link da lojinha dela da Natura. Tava curiando, tava tendo muitas promoções por lá. Então, compensa muito. Vão lá dar uma olhadinha. Até porque a presença de vocês fica registrada lá, e ela fica muito feliz quando vocês fazem uma visitinha lá no site dela. Então, não custa, né, gente? Vamos lá dar uma visita. Fazer uma visita num café com ela, né? O link dela tá aqui embaixo. e ainda tem baseada da Black Friday. Agora do ano passado, ainda tem coisas lá. Então, compensa a gente lá dar uma olhada. Vamos lá? Agora eu vou abrir a caixa que ela me enviou, que é uma caixa muito linda, que eu morro de dó de jogar fora, não jogo nada fora. Inclusive, no Natal agora, foram duas caixinhas dela de presente. As duas que eu peguei e vou dar de presente foi pro meu pai. Meu pai abriu, pegou a caixa e falou Nossa, que caixa bonita! Eu falei, então, essa caixa aí é minha, eu ganhei da Cintia, né? Então, se eu valorizo, porque eu tô te dando a minha caixa linda para os presentes. Vai, eu vou abrir aqui, ó, já tirei o laço. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, ela colocou aqui. Aqui dentro tem ciclo 19 e ciclo 01. Ó, ela colocou o recadinho. Ui! Tá vendo? Ciclo 19 e ciclo 01. São as encomendas dessa vez, que eu nem sei o que tem nessa vez, mas ela não me mostrou. Cintia, Cintia! Meu Deus! Bom, primeiramente, ela mandou o que eu adoro, que são amostras. Eu amo amostras, ó. Em promoção no ciclo 02, ela mandou aqui uma amostrinha da... da Lúmina. É um porra estruturante e a máscara regeneradora, ó. Ela mandou pra mim esse daqui. E mandou também o shampoo nutritivo, que também tá na promoção no ciclo 02, né? Que é o ciclo que tá valendo pra gente. Máscara reparadora, ó. Ela mandou esses dois aqui de cabelo, avisando que tá em promoção no ciclo 02, tá, gente? Que é o ciclo que tá valendo agora aí pra nós. amei, Cintia. Eu amo essas amostrinhas, você sabe, né? Ela é assim, então. Mandou aqui, ó, que legal! A amostrinha do Luna Fascinante, olha só. Lançamento ciclo 02, ela colocou... Mandou logo o 2. Ih, a Lenzinha vai querer roubar um pra ela. Certeza! Olha só! Aí já amei! Mandou também aqui a amostrinha do Essencial Feminino em promoção no ciclo 02, ó. Tá em promoção. Essencial Feminino, que é muito gostoso também, eu vi na revista. Muito delicioso! E vamos lá! O que que é isso daqui que ela mandou? Acho que é um batom, né? Labial líquido. Lançamento no ciclo 01. Esse daqui foi, ó. Ela colocou aqui. Vamos ver o que que é. É... Vou voltar a fazer um vídeo de maquiagem. A verdade, acho que essa semana eu vou fazer de novo semana só de maquiagem. O que que vocês acham? Ai, é sim! É um batom! Batom líquido mate. Olha que cor linda! Cíntia de Deus! Você acertou muito na cor. Eu amo essa corzinha aqui, ó. Vocês sabem, né? Que é meio malva, assim. Ai, que lindo esse! Vou fazer um vídeo de maquiagem essa semana. Vou fazer de novo a semana toda só de maquiagem. O que que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Ai, tem outro comprezinho aqui que nem se diz. Ai, é a válvula! Essa cíntia. É a válvula pra colocar no perfume que ela me mandou uma vez. Ai, que linda! Vou colocar agora! Ó! Ela me deu a válvula pra colocar no frasco daquele... Águas que não vem, né? Borrifador. Ai, ela mandou isso pra mim. Ih, linda! Obrigada, amor! Vou colocar já já porque eu só não sei lembrar por causa disso que eu tenho medo de derrubar aquilo. O que que é isso? O que é isso? Gente! Mandou mais um body splash de lima e flor de laranja pro nosso verão! Eu amo tudo que é cítrico no verão, ó. Ela me mandou um body splash. Foi relançamento no ciclo 19, edição verão. Ela colocou aqui um recadinho. Gente, a minha franja eu tô deixando ela crescer, então ela tá me perturbando bastante, tá? Vocês não reparem. Então, ela me mandou esse body splash que eu amo. Cara, ai, vou borrifar em mim. Quero ver se é gostoso. Nossa! Nossa, que delícia! Ah! Ai, que delícia! Gente, muito verão esse perfume. Meu Deus! Lima e flor de laranjeira. Uma delícia pra usar no verão. Eu tô usando aquele outro que ela me deu, né? Lava de coco. Tô usando muito. Eu tô amando. Agora esse daqui, gente. Que isso aqui, Cíntia? Que isso? Ah, tá aí junto. Olha essa Cíntia. Olha essa Cíntia. Junto, ela mandou sabonete líquido em gel. Mano, eu amo sabonete líquido. Ai, Cíntia, não dá, mano. Não dá. Eu amo sabonete líquido, vocês sabem. Ela mandou aqui um kit, praticamente. Olha os dois. Ai, que dá! Relançamento do ciclo 19, edição verão. Gente, vão lá no site dela porque é muito gostoso isso daqui, sério. Muito gostoso. Muito gostoso. Amei o sabonete. Engraçado, porque ontem eu tava folheando a revista, né? Quero comprar com mais algumas coisas. E eu marquei um sabonete líquido, mas não era esse verdinho, não. Era um com a tampinha roxinha. Não lembro o nome mais. Acho que ele tinha até esfoliante junto. E ela me deu esse, cara. Vou ficar com dois. Uma ficar pra viagem, outra ficar no meu banheiro. Ai, deixa eu ver se é cheiroso, gente. Deixa eu ver se é cheiroso. Que perfume é uma delícia, né? Ah, tá fechado. Vou abrir. Vou abrir. A gente já vê aqui se é cheiroso. Ai, o mesmo cheiro. Exatamente o mesmo cheirinho. Ai, que delícia. Que delícia, que delícia, que delícia. Tô louca pra usar. Ela fica revezando. Cada dia eu vou usar um de verão. Ai, esqueci de uma amostrinha aqui que ela mandou. Natura Ecos Alma. É Alma? Ela mandou aqui, ó. Ecos Alma. Ainda não está disponível na revista. Porém, já conseguimos comprar na lojinha online dela, gente. Tô falando pra você. Na revista será lançado futuramente. Então, assim, tem coisas no site da Cintia que não tem na revista. Você tem noção disso? Vamos lá. Vamos lá, senão, ó. Eu não vou falar pra você. aqui temos... Ai, que hora me mandou! Tonalizante no médio escuro, hidratante e proteção facial. Uniformiza o tom da pele e dispara as imperfeições da Cronos. Gente, que legal! Esse daqui tava promocionado no ciclo 01. Ai, eu vou fazer um vídeo dele. Usando ele, ó. Tem a proteção, né? Solar, fatores 30. E é isso. Uniformiza o tom da pele e dispara as imperfeições. Ah, vou fazer um vídeo essa semana uma make bem verãozinho usando esse daqui. Ai, eu amei. Estou muito curiosa nisso. E, por último, ela mandou outro perfume, né? Que esse tava em promoção no ciclo 19. Porém, se for de São Paulo, capital, ela vai manter e faz as entregas nas estações. É só combinar com a Cintia linda. Ela deixou um recadinho aqui falando, ó. Quem quiser por aqui de São Paulo, pega metrô, pega trem, só chamar ela que ela entrega assim nas estações pra vocês, tá? Inclusive, isso que eu falo também. Ela entrega em todas as estações aqui de São Paulo. E se você comprou na lojinha dela, compra, acho que até acima de 50 reais, o frete é grátis, tá? O frete sai totalmente grátis e entrega a caixa aí, ó, na porta da sua casa. Você não precisa nem ser descasa. A Natura entrega pra você, tá? Compre acima de 50 reais, a Natura entrega pra você e esses daqui, ó, ela pode estar entregando pra vocês nas estações de metrô e trens de São Paulo. Tá bom, meu amor? Ai, Cintia, não te aguento. Tô abrindo já, ó. Pronto. Como não tem muitas coisas? Não dá pra gente abrir aqui direto. É um perfume? Deixa eu ver o nome, né, gente? Natura Ecos Flores Flutuantes. Te amo, ó. Que delícia! Deixa eu abrir pra ver. Ai, perfume! Ai, que chique isso, amiga! Olha, gente, esse vidro, cara! Nossa, que vidro grande! Meu Deus! Quantos ml tem aqui? Não tá falando, peraí, tá? Quanto ml? 100 ml. Gente, e aí? Olha esse vidro! Inclusive, eu até comprei um nicho já. Vou pendurar na parede pra colocar os meus perfumes que não tá cabendo mais lá, não. Ai, que delícia! Eu vou borrifar aqui, ó. No ar. Já vou ver perfume em mim. Ai! Ai, vou ter que escolher esse perfume. Que delícia! Nossa, gente! Nossa, é um perfume diferente. É um doce diferente, mas delicioso, delicioso. Eu acho que ele tem muito cheirinho de inverno. Mas a gente usa no verão também, né, Cossu? Senão, obrigada. Amei! Uma delícia, assim, gente, é esse. Tem cheiro de rica! E tem cheiro de mulher rica aqui, gente. Mulher rica! Amei! Que delícia! Que delícia! Vou arrumar lá um lugarzinho bem especial pra colocar esses novos perfumes que não tá cabendo mais. No meu cantinho, não tá cabendo mais. Obrigada, Cinti! Eu amei, amor! E vocês aproveitem, aproveitem que ela fala aqui, ó. Se você for de São Paulo, ela vai manter a promoção. Ele estava em promoção na campanha 19. Já mudamos, querido. Mas se você for de São Paulo, ela mantém a promoção e faz as entregas nas estações. É só combinar com ela, tá? Os links da Cinti estão tudo aqui embaixo, ó. No Instagram dela, da lojinha dela, tá? E se você quer conversar com ela, vai no Instagram dela também. O feed dela tem muitas promoções boas, tem muitas dicas boas. Ela tá sempre postando muitas novidades. Então, compensa vocês e muito lá no Instagram dela também, tá bom? E esse foi o vídeo das minhas comprinhas, dos meus recebidos de Natura. Claro que eu amei tudo, né, Silvia? Claro, isso daqui eu tô ansiosa com o resto do negócio aqui da Cronos. Vou colocar o meu borrifadorado, o meu perfume que eu amo. Esse batom você acertou, assim, ó, ricamente na cor. Esse perfuminho de verão, maravilhoso. as amostrinhas que a gente ama, eu e a Lenzinha, amamos amostras. E esse rico aqui, né? Isso daqui é uma riqueza, isso daqui é uma riqueza da vida. Pense no perfume rico isso daqui. Obrigada, gente, meu amordinho. Obrigada a você que assistiu esse vídeo. Não esquece de avaliar, deixando um like bem cheiroso, bem bonito, bem maroto aí pra nós, tá bom, meu amor? Não esquece também de se inscrever aqui no canal pra gente se ver mais vezes. Vai vir mais vídeos recebidos, tem mais recebidos pra mostrar pra vocês, então já se inscreve, já fica aqui comigo, tá bom, meu amor? Um beijo aqui, ó, seu coração mais lindo desse mundo inteiro, e a gente se vê amanhã. Amanhã estaremos aqui com mais vídeos de comprinhas, inclusive, tá bom? Te espero. Beijo, até lá.